Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez a Bird TV. No vídeo de hoje, continuando nossa viagem pelo estado de Minas Gerais, visitando criadores, iremos visitar o nosso grande amigo Saulo, do criador o Silk Rock, considerado um dos precursores da criação de aves exóticas no Brasil. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora curtir esse vídeo que está bem demais. Ô Betinho, como que faz pra identificar onde que é o endereço do criador de ring neck? É só você ficar quieto, olha. Olha lá, é aqui ó, certeza aqui ó. Olha lá, olha aqui, olha o carro dele ó, chegamos. Usina, usina. Nossa, para Beto, tá vendo? Cara, ele... Quer ver, eu vou tocar lá a campainha, é o Leão Lobo da criação de ring neck. É a canção, é o lobo? Acharam fácil, é aí? Aê! Aê! Acharam aí, velho, hein? E aí, Saulito? Beleza? Chegamos no mestre do ring neck. Demorou, velho. É, é. Demorou, tô sendo mais mestre de lores ultimamente. É isso aí. O criador, o Silk Rock, foi fundado em 1997 pelo Sal, quando eu ainda estava no berço e a criação de aves exóticas engatinhava no Brasil. Através de sua grande paixão pelas aves, o nosso amigo também criador de cães entrou de cabeça nesse mundo, contribuindo inclusive para o desenvolvimento dessa atividade tão importante. Se você cria ring neck, por exemplo, mesmo não o conhecendo, pode ter certeza que esse cara gente boa demais teve grande influência nisso. Atualmente, o criador conta com cerca de 900 aves de 38 espécies diferentes no plantel, sendo a maioria composta por lores e ring neck de várias mutações. Através de uma estrutura simples e funcional, formada por viveiros suspenso e de alvenaria com boas dimensões, o criador o reproduz uma média de 450 filhotes por ano. Tudo graças ao manejo e conhecimento desse grande criador. Seu show da vida! Antes da nossa entrevista, eu gostaria de destacar para vocês algumas espécies incríveis que encontrei no plantel do Saulo. Começando pelos lores reticulatas, uma de minhas espécies favoritas, que já fazia muito tempo que eu não encontrava no Brasil. Para vocês terem ideia, no último censo que fizemos em 2015, havia apenas 3 casais dessa espécie no Brasil, e sem registro de novos nascimentos. Outra espécie que merece destaque é o gigantesco Picitácula derbiana, que é muito parecido com o famoso periquito moustache, porém possui quase o dobro do tamanho e uma coloração roxa que vai da barriga até a cabeça. Essa espécie ainda é difícil de ser encontrada no Brasil, já que foi importada há pouco tempo. Bom, galera, estamos aqui novamente em Belo Horizonte com o meu amigo Saulo. Fala aí, Saulinho. E aí, estamos juntos na brincadeira. De boa. Ele está te cumprimentando, Saulo. Você está me cumprimentando? É. Bom, galera, estou aqui com o mestre dos ringnecks no Brasil. Eu vou falar assim porque é isso mesmo, né, Saulo? Não sei, eu acho que eu era. É, não, obrigado pela recepção. É isso, foi um prazer ser aqui. A gente se conhece há muito tempo, o Saulo já me ajudou muito, com muitas dicas de Lores, o cara me ajudou. É, é legal. É um cara que foi um dos precursores da criação no Brasil de ringnecks, de Lores, né, então fez um trabalho que eu agradeço muito. Eu acho que é por causa dessas pessoas, desses criadores que a gente cria hoje, né, então agradeço demais. E obrigado pela recepção aí, meu amigo. Foi um prazer, foi um prazer, a gente fez um belezão ver isso aí, ó. Foi um belezão. Tá bom demais. Que isso, ó, e me conta, conta um pouco pro pessoal que tá lá em casa, como é que começou essa paixão por árvores, cara? Ah, muito interessante. Eu sempre mexia com cachorro, sempre criador de cães, raça Whippet principalmente, criei outras raças também. E um bel dia eu fiz meio de montar uma pet shop. Montei uma pet shop em Belo Horizonte pra dar banho, tosa, aquela coisa toda. E era uma loja muito grande. Aí eu falei, pô, vou pôr umas árvores aqui. Até então não era criador nem nada, claro que isso tem alguns aninhos atrás. Na busca de espécies que eu poderia pôr na loja e tal pra revender, estudando aquilo tudo, eu me encantei com o negócio. Pra encurtar uma conversa longa, é o seguinte, vendi a pet shop, comprei um lote, montei um criatório de árvores e daí pra frente as pet shop. Foi isso aí. Isso tem uns 30 anos atrás. 30 anos, galera. Eu não era na cena bonita. Exatamente isso. Mas foi isso aí. Foi procurando árvores pra minha loja, que eu comecei a descobrir e tal, e falei, opa, isso tem é bacana. E aí foi contaminado pela paixão, né? Acabou, acabou e foi bom. Que legal. E hoje tem esse criatório, né? Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens. Explica pro pessoal como é que é a sua estrutura, o que você acha que é legal pra criar ringue neck. Eu vi que você tem um conceito bem definido na sua cabeça aí, né? É, com relação a recinto principalmente, eu acho que é muito importante você suprir a árvore, ser respeito com o melhor possível dentro da sua estrutura. Então, assim, eu acho que o bicho precisa de sol, o bicho precisa de espaço pra voar, tem que ter largura, tem que ter comprimento. Não precisa ser exagerado, mas pelo menos aquele mínimo tem que ser o bicho. Então, como você observou aí, eu tenho viveiros de vários tamanhos, justamente pra aproveitar o melhor espaço possível e, obviamente, dar o máximo que eu consigo dar e o melhor possível pra cada espécie. E, Saulo, explica um pouco pro pessoal que tá lá em casa, qual que é o grande diferencial de um ringue neck com qualidade, assim, o que que você apura pra fazer a seleção do seu plantel? Ah, isso é legal, boa pergunta. E é muito interessante, porque o que que acontece? As pessoas falam assim, eu quero um ringue neck azul. Como se todos os ringue neck azuis fossem iguais, se tivesse um padrão, né? Mas é a mesma coisa, eu quero comprar um carro da marca tal, ano 85. Pô, você vai achar de tudo quanto é qualidade esse carro. É a mesma coisa, só que as pessoas hoje em dia tem esse problema, eles não se atentam pra isso. Então, tem o lance do tamanho, ringue neck não é tudo igual. Tem tamanho, tem porte, é robustez, é a plumagem, é a cor. E outra, nas mutações, tem mais uma coisa muito interessante. Você falou, eu quero um ringue neck pálido azul. Beleza, posso pôr 10 pálidos azuis na sua frente, você vai ver que tem diferença de marcação. É tudo pálido, a mesma mutação, o gen vai ser transmitido da mesma forma. Mas tem uns que tem diferencial da cor da cabeça pro corpo, então é o que dá diferença no indivíduo. A gente vê isso com rosela também, as rubinas bem marcadas, e outras espécies também. E o ringue neck dá muito isso, uma espécie que as pessoas não enxergam. Então, você pega um ringue neck, você pega uma mutação, arlequim recessivo. Pô, tem muita diferença, você pega 5, você não consegue ver um igual ao outro. E é claro que tem uns que são muito mais bonitos, mais bem marcados, vão passar esse prazo. Então, esse tipo de diferencial de porte, tamanho, robustez, toda hora você falou ali comigo. Pô, mal o tamanho disso, o tamanho disso. Cara, mas ringue neck é isso. O problema é que a gente acostuma com pequeno, com a coisa comum, com aquele ali que não é. Então, quer dizer, eu acho que a pessoa que vai fazer o investimento, e hoje ringue neck exige um investimento até alto, porque tem mutações caras e tudo mais. Antes de procurar só a mutação, procura o que que o cara está criando, qual que é a qualidade, qual que é a procedência. E outra coisa que você falou agora, histórico e reprodutivo, é muito legal. Eu crio ringue neck deve ter quase 30 anos. Sem brincadeira. Eu comecei, para você ter uma ideia, um dos bichos que eu comecei a trazer na época foi canela. Eu trouxe para os Estados Unidos, Sky Blue. Hoje também trouxe para poder trabalhar. Sky Blue. Quer dizer, eu trouxe turquesa portador de canela. Então, isso é um negócio assim que... Aí, o que acontece? Ao longo dos anos, o que a gente faz? Como é que é a seleção do criador? Pouca gente fala isso, mas é o seguinte. Eu tenho três, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho três casais de azul há cinco anos. Aí, eu tenho histórico deles. Depois de cinco anos, eu vejo que esse casal aqui, quantos filhotes me deu? Ah, esse casal aqui, durante esses cinco anos aí, vamos pôr, me deu 35 filhotes. Esse casal aqui, quantos me deu? 30. Isso só deu quantos? 15? Opa! Esse aqui vai à venda. Oportunidade, casal adulto. Não estou falando que eu faço isso. Todo mundo faz. E eu vou selecionar para o meu plantel os que criam mais, que reproduzem mais e tratam bem dos filhotes. Isso aí, ao longo dos anos, gera um esquema que você já fica no automático e a coisa vai para frente. Que legal. E essa seleção é muito importante. Eu vi aqui que pela quantidade de casais e quantidade de filhotes, a média é muito boa. Esse aqui é o segredo. Não adianta você chegar no criatório, o cara tem mil hábitos, mil casais. Quanto você vai ver? Quantos filhotes tem? Trezentos. Nossa, você cria trezentos. Mas, pera aí, você tinha que criar novecentos. Ninguém fala isso. Então, é isso que é o lance. O tamanho do criatório não quer dizer tanto quanto o tamanho da qualidade do seu plantel. Eu acho que é por aí. Eu vi que você tem umas espécies aqui que, para os criadores brasileiros, são consideradas muito difíceis de serem reproduzidas. E eu vi cheio de filhotes aí nos viveiros. Explica para o pessoal essas espécies. É, pois é. Na verdade, não tem nada muito fácil nem nada muito difícil, desde que você estude a espécie e saiba qual é o manejo mais correto. E esse manejo inclui a mãe de viveiro, obviamente, a forma de acasalamento e alimentação e tudo mais. Então, o desafio sempre é, para cada espécie nova, você tentar ver qual que é o pulo do gato, qual que é o detalhe. Então, foi o que eu fiz, para essas que você viu muito filhotes aí, que são justamente de regente, os kings que criaram legal e também esse ano e outros, barrabãs e por aí vai. Não sei o que você está falando. É justamente isso. A gente adaptou, por exemplo, os kings. Eu vou dar um exemplo. King tem que ter viver de chão. É muito melhor viver de chão. Eu achava que isso era mentira. Eu já tentei criar antes em viver o suspenso. Não grava certo. Eu achava que isso era bobagem. Não. Põe no chão que resolve. Exemplo bom, simples. E por aí vai. Outras espécies que criam o melhor em colônia e se dão muito bem para casalar em colônia. Príncipe de galho, você viu um punhado de filhotes ali para dar com o pau. Os regentes, a mesma coisa. Pô, faz uma colônia, vê se você consegue separar algum casal. Se não, deixa a colônia. Se tiver de boa, vai criar melhor do que você separar. Então, são detalhinhos que às vezes fazem a diferença. Se tiver de boa, vai criar melhor do que você separar. Se tiver de boa, vai criar melhor do que você separar. Então, vamos conversando aqui até o pau. Se tiver de boa, vai criar melhor do que você separar. Há muitos anos, inclusive, eu já fiz vários testes aqui com várias outras rações e outras fórmulas. Eu uso a nootrópica, utilizo a linha da nootrópica praticamente inteira e já fiz vários testes aqui. Na época em que foi feita a ração de nootrópica, para ringneck especificamente, o ringneck que ilustra a ração é do meu criatório. É verdade. Era um quadro turquês azul, que na época tirei foto e tal. É um espetáculo. Maravilhoso. Fizemos o teste aqui na época da ração, funcionou super bem. Então é legal, porque sempre fizemos o teste e depois aprovamos, começamos a usar e eu uso de extrusada só nootrópica. Do início ao fim, até para o hand-feeling dos filhotes e tudo mais, está funcionando super bem. Alimentação de qualidade, estrutura de qualidade, conhecimento, o resultado está aí. Filhotado. 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 Uma cadeira lá dentro, uma caixa e outra embalada, porque se precisar é só rasgar tudo ali. Mas o que eu gosto mesmo é bichos tratados que os pais pegam no bico e acabam. Sabe quantos filhotes eu perco por ano? Nenhum. Zero. Não, tudo bem, mas você tira todos eles nessa idade. Aqui, exatamente. Só que tem seis dias, meu irmão. Não tem mais. Não tem mais. Fala pra nós, deixa uma semana, duas. No mínimo uma semana, geralmente dez dias pra frente. Esse aqui deve ter quase duas semanas. Aí tirou aqui, não tem mais erro. Olha o tamanho do palmo de já natural. É, é, é. Então quer dizer, acabou. Não perco nada. Agora só dou com sonda também. Eu gosto da sonda, eu dou por sonda, mas eu não uso a sonda fixa também. Aqui não é pra tratar bicho no bico, aqui não é pra medicar. Então eu gosto da sonda flexível, eu mostro o que tem ali. Que é muito mais amigável. Aí põe no bico do bicho e ele mesmo já engole aquilo ali. Agora é isso aqui, a raridade hoje. Que legalzinho? O saldo. É muito legal. É, três ali. E todos os três são do mesmo ninho, ó. É o único lóris que dá três. Aqui já dá pra ver, parece que esse aqui vai ser macho, ó. Porque começa a manchada ali, né? É. É. Será? Vê a cidade. Olha aí, quatro espécies de lóris, o saldo aí. Ah, esse é o show da vida! É isso aí. Eu não sou fantástico não, mas esse é o show da vida. O saldo da área é pra caçã, morocano, bailarina e cintilata. Olha que beleza. É isso aí, ó. Cintilata fêmea, finalmente. Tô com dois passos esperando aí. Raridade, hein? Novinha. Tá vendo? Hoje em dia tá crescendo muito, o pessoal tem que saber, tá crescendo muito esse ramo de odontologia, criadores, toda hora aparece um, só vai se destacar aquele que, primeiro, conhecer o que tá criando, saber bem as espécies e saber selecionar. Porque ter o bicho por ter é muito fácil, mas sei lá, comprar põe na gaiola. Mas daí dizer se vai reproduzir, se vai criar filhote bom, se vai ser bonito, é outra história. Daqui 10 anos vai tá se selecionando. Se vai manter ou não. Por isso que muita gente começa e depois termina, começa e termina. Você tem que ter um foco. O que que eu gosto é disso? Vou experimentar, vou fazer, vou estudar, faz o melhor. É assim que se destaca no negócio. Bom galera, então é isso aí. Saulo, obrigado aí pela recepção, pela aula, né? Eu gostaria de colocar tudo que eu aprendi aqui hoje num vídeo, mas é impossível. Então a gente tem que voltar mais, eu vou tentar fazer uma live. O Saulo tem uma palestra sobre ringue, né? Sobre mutações. É, legal isso. Espetacular. Vamos combinar da gente fazer uma apresentação. Vamos fazer uma live e a gente conversa sobre estudo que a gente conversou mais detalhado. Boa. De repente falamos alguma coisa de ringue-neck e de outras espécies também. Que eu trouxe muitas espécies recentemente com essa facilidade da importação e consegui adquirir alguns conhecimentos legais que criei muito bem. Por exemplo, King, Regente, bicho que as vezes falam, é, Barnard, Barraban. Que as vezes falam, ah, isso é difícil criar. Não é difícil. É só você pegar o manejo da espécie. O manejo tudo tem. O seu manejo ali, né? E não é nada de complicado. É isso aí. Ah, e fica a dica para seguirem o criador Silk Rock nas redes sociais. Lá vocês encontrarão mais fotos, vídeos e informações. Lembrando que o criador possui todas as licenças para a criação e comercialização desses animais, de acordo com as exigências dos órgãos ambientais responsáveis. Antes de voltarmos para São Paulo, percorremos mais de 200 quilômetros até a cidade de Barroso, no sul de Minas. Para visitarmos o meu amigo André, que é um dos maiores criadores de fazões do Brasil. É um cara de Osasco. Rapaz, olha lá. Nunca vi uma vaca. Tá cagando na frente, por exemplo? Infelizmente, chegamos muito tarde na fazenda, então não deu para gravar nada para vocês. Porém, já combinamos a nossa volta e iremos mostrar esse trabalho incrível que ele desenvolve com essas espécies. Aguardem, galera. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir. Aê, boa. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e dessa viagem incrível, que certamente ficará na história. Esses vídeos têm como objetivo incentivar a criação de aves em ambiente doméstico e são, para mim, uma forma de eternizar momentos e grandes amizades. Esse é o nosso mundo. Até a próxima, galera. Pode mesmo. Pode ir. Vai. Sim. Ele tá chegando aqui, o carro tá jogado. Que lado é melhor, rapaz. Caralho, olha esse buraco do caceta. Ele tá deixando, ele tá descendo ali, porque a navalha não saía. Ele jogou lá no canto e ele subiu, porque ele tem que calcar o carro. Olha, galera, a gente tá aqui uns 10 minutos, não aparece ninguém, tá tudo aberto ali. Só tem os cachorros olhando para a nossa cara. A gente tá sem gasolina na reserva, no meio do nada. A gente vai deixar 30 reais ali, ó. E vai, pô, só para salvar a gente também aqui, porque eu vou dar uma de frentista aqui. Aí, galera, chegando em casa depois de 2.155 km rodados. Hoje é domingo, 8h28 da manhã. A gente tá na estrada desde quarta-feira à noite. Quarta-feira, 10h da noite, a gente saiu. E querem saber? Mais feliz do que nunca. Não tem nada que paga uma viagem como essa. Melhor coisa do mundo. Agora vamos descansar, ver as nossas aves e partir para a próxima muito em breve, hein.